Santo do dia 13 de setembro São João Crisóstomo, doutor da igreja São João Crisóstomo, era famoso devido ao seu dom de comunicar, a palavra de Deus. Doutor da igreja, boca de ouro, alma de anjo e coração de pai. É o santo que celebramos neste dia, São João Crisóstomo. Nascido de família distinta, em Antioquia, no ano 348. Depois da morte do pai, sua jovem mãe, tratou de providenciar os melhores professores deste amado menino. João nasceu com alma monástica, tanto que por duas vezes, passou anos no silêncio do deserto, por causa da precária saúde, voltou da vivência religiosa, mais retirada e em Antioquia, foi ordenado sacerdote. Famoso devido ao seu dom de comunicar, a palavra de Deus, Crisóstomo, não demorou a abraçar a cruz do governo pastoral, da diocese de Constantinopla, já que o imperador fez de tudo para isto. Ao perceber a má formação do clero, entregue a ambição e a avareza, o santo começou a exigir vida de pobreza, e simplicidade evangélica, daqueles que precisavam ser exemplo para o rebanho. Devido aos naturais atritos com o clero, e fervorosas pregações contra o luxo, e imoralidades da vida social, São João teve problema com a imperatriz, Eudóxia, que começou o movimento causador dos seus dois exílios, sendo que no último, os sofrimentos da longa viagem, e os maus tratos foram mortais. Amado pelo povo e respeitado por todos, São João Crisóstomo, morreu em 407, e deixou, além do belo testemunho, dos dez anos de pontificado, suas últimas palavras, as quais resumirão sua vida, glória seja dada a Deus em tudo. São João Crisóstomo, rogai por nós.